Música O governo do estado assinou o decreto nesta quinta-feira que define as atividades exercidas por professores em escolas estaduais. A nova legislação vai normalizar as funções do magistério visando a concessão da aposentadoria especial. O Supremo Tribunal em 2008 disse que funções de magistério não é apenas estar dentro da sala de aula. Determinou que atividades, reconheceu melhor dizendo, que atividades como avaliação, atendimento aos pais, atividades culturais, coordenação e assessoramento pedagógico além da direção são atividades docentes. Então nós estamos enterrando o conceito de regente de classe como o único docente na escola. Também foi assinada a nomeação de 1.159 professores no concurso do magistério do ano passado. Os aprovados serão empossados nos próximos dias 16 e 17. Com 5.500 nomeados de 2012 e mais os 900 nomeados judicialmente do concurso de 2005, nós já temos mais de 11 mil professores efetivos na escola pública, revertendo a precariedade do quadro e estabelecendo um quadro permanente, pelo menos num percentual maior, nas escolas estaduais. Com essas contratações, o número de professores nomeados no concurso realizado no ano passado chega a quase 6 mil. Com 5.500 nomeados de 2012 e mais os professores no concurso realizado no concurso do quadro permanente.